Bom dia! Hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez poucas pessoas já tenham visto ou já tenham ouvido falar. Vocês sabem o que é cauda de garanhão? Eu resolvi fazer esse vídeo porque esses tempos eu levei o Gael para tomar banho no pet shop e a moça veio me entregar, a moça que deu o banho, veio pessoalmente me entregar a ele para me mostrar o rabo do Gael e perguntar se ele estava com alguma doença, com algum problema que ela não sabia o que era isso ali, ela nunca tinha visto. Então o Gael tem isso. Para a minha sorte, dos 11 gatos que eu tenho, só ele tem, mas eu já tive outro gato que tinha isso também. A cauda de garanhão é um nome popular por excesso de oleosidade que tem no rabo. O nome oficial é ceborréia do órgão supracaudal. Ô coisa complicada, cauda de garanhão é mais fácil, né? Isso é mais comum de acontecer em gatos jovens que não são castrados. Também pode acontecer em gatos já castrados e pode acontecer em fêmea, mas em fêmea é bem mais raro. A causa não é assim 100% comprovada, mas em teoria a causa é a puberdade. Assim como os adolescentes ficam com a pele oleosa, ficam cheio de espinha e aquela coisa toda. Então quando o gato está deixando de ser filhote para se tornar um gato adulto, ele também pode ter esse excesso de oleosidade. E isso se manifesta principalmente no rabo. É no finalzinho das costas e na primeira parte do rabo, do corpo até a metade do rabo mais ou menos. Fica horrível, eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem, isso é o rabo do Gael. Fica uma meleca. É bem difícil de tirar. O último banho que eu dei no Gael, eu comecei a lavar ele pelo rabo. Eu coloquei bastante shampoo, eu fiz espuma, eu fiquei passando a mão assim, esfregando. Deixei o shampoo ali, comecei a dar banho nele, no resto do corpo. Depois eu enxaguei todo ele, eu lavei o rabo de novo, enxaguei e mesmo assim na hora que eu fui secar, eu vi que ainda estava gorduroso. É bem ruim, é bem complicado, então assim, vira mais uma vantagem de castrar o gato. Além de que o cheiro do xixi também, né? Gato não castrado tem cheiro de xixi muito mais forte. Além de fazer xixi errado pela casa toda. O Gael ainda não faz, mas né? Vai saber se não vai começar também. Mas voltando para a cauda de garanhão, isso é um acúmulo de oleosidade que dá, dá tipo às vezes uns mini cravinhos no rabo e isso pode causar alguns problemas também. Não é só a aparência, só a estética. Claro que é nojento, gente é gosmento, não é uma oleosidade assim, tipo oleosidade da pele, sabe? Também não é a coisa melhor do mundo. Mas lá no rabo, parece uma graxa. Ela gruda, gruda, é gosmenta mesmo. É muito ruim. Então essa cauda de garanhão pode provocar alguns problemas para o gato. Como não só o cheiro, né? Pode ficar um cheiro bem rançoso, bem forte. Também pode manchar, vamos dizer, o gato tem o pelo clarinho. Aquela gordura toda, uma gordura muito marrom, pode deixar o gato todo amarelado, com os pelos bem manchados. Por causa do excesso de oleosidade, o que também acontece nos nossos cabelos, tem pessoas que têm esse problema, os pelos podem começar a cair. Eles afinam e podem começar a cair naquela parte. Também podem formar cravos, pode formar foliculite, porque ali pode dar bactérias. Então isso pode causar um problema de saúde para o gato. Então como resolver o problema? Primeiramente, precisa levar o gato no veterinário. Eu faço os vídeos para vocês para ajudar dentro do possível, mas eu não sou veterinária, eu não posso, nem tenho como recomendar algum tratamento. Mas assim, 99% da solução é castrar o gato. Porque só a castração é quase certa, é praticamente certa de que vai curar, de que o gato não vai mais ter isso. Ele vai parar de ter essa oleosidade excessiva. Então vai precisar tomar um banho, castra o gato, dá um banho no gato, vai precisar de um shampoo anti-oleosidade, um shampoo desengordurante, para conseguir limpar bem certinho. E caso tenha dado bactéria, o gato esteja com algum problema, aí o veterinário vai precisar recomendar um tratamento. Mas de qualquer maneira, não é difícil de resolver. É só cuidar e levar no veterinário que dá tudo certinho, não é alguma coisa grave. Espero que tenham gostado e sabendo essa curiosidade, quem ainda nunca tinha visto, ou quem já tinha visto, essa gordura estranha no rabo do gato e não sabia. Muito obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.